Música Estamos prestes a ver o início de uma nova geração de consoles, uma nova geração de games que promete trazer grandes novidades com gráficos melhorados, talvez o fim das telas de carregamento e talvez ainda muitas novidades que a gente nem sequer consegue esperar porque afinal não tivemos as informações concretas do novo Playstation 5 e do novo Xbox Scarlett mas apesar da gente não ter as informações de como são esses consoles a gente já consegue saber desde agora que pelo menos no lado do Xbox parece que eles estão decepcionando os estúdios e os desenvolvedores e você vai entender essa história hoje galera, quem falou com vocês é o Leandro Central e agora eu e o Ad vamos explicar pra vocês essa notícia que o Xbox estaria frustrando, decepcionando desenvolvedores do mundo dos games Pois é né cara, a nova geração de consoles está chegando, já está batendo na porta final do ano que vem ela está aí a gente que é gamer está muito ansioso para saber sobre o Playstation 5, sobre o Project Scarlett e inclusive os estúdios de games também estão com bastante vontade de saber mais informações sobre eles até porque eles produzem os jogos e tem que produzir para o novo console mas pelo visto eles estão bem frustrados com a Microsoft talvez pela política de esconder jogo, não querer mostrar aí o que eles estão trabalhando e é isso que a gente vai debater com vocês hoje exatamente o que os estúdios estão falando, o que os produtores estão falando sobre o Project Scarlett e porque eles estão frustrados com o novo console Exato, você vai entender o porque que os desenvolvedores estão assim o que isso significa para o mundo dos games mas antes da gente passar essa notícia, eu só convido você a se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite então clica no sininho para não perder nada e galera, o que acontece? como a gente ainda está naquela época em que a gente está hypado para o Playstation 5 e para o Xbox Scarlett mas ainda não tem as informações concretas a gente fica falando sobre especulações sobre as poucas informações que já foram vazadas e também rumores, não é mesmo? e apesar de já termos diversas informações relacionadas ao poder desses consoles como por exemplo algumas informações técnicas sobre o Playstation 5 o Xbox Scarlett ainda é um alvo de especulações a gente não tem muitos detalhes revelados sobre o Scarlett e a galera começa a soltar rumores e debater sobre possibilidades entretanto parece que não só nós, gamers público, leigo estamos, né, as cegas em relação a informações do Scarlett parece que mesmo os desenvolvedores mesmo grandes estúdios não estão a par do potencial do Xbox parece que a Microsoft não disponibilizou o kit de desenvolvimento definitivo para as produtoras de game ou seja, os estúdios, né os estúdios do mundo dos games os desenvolvedores eles estão trabalhando com uma máquina que nem é o protótipo final do novo Xbox chega uma situação em que os caras que estão fazendo os novos jogos não sabem direito como trabalhar em cima do novo console da Microsoft porque eles não tem um produto final não tem nenhuma ideia do produto final então como fazer um jogo bem adaptado e bem feito para um novo console considerando que eles nem sabem ainda como será o novo console? é, complicado recentemente até saiu uma notícia até tô com ela aqui pra mostrar pra vocês botar na tela que o site fala que o Playstation 5 segundo um Insider o novo console da Sony tá rodando melhor do que o Xbox Scarlett e nessa matéria muito se especula do porquê que isso ocorre porquê que tá rodando melhor e um dos comentários foi o seguinte abre aspas no momento a performance é melhor no Playstation 5 porque eu acredito que isso ocorra por causa do desenvolvimento do hardware e software do Playstation 5 estar num estágio mais avançado eu espero completamente que o Scarlett diminua essa diferença quando enviar os dev kits mais completos, mais maduros então tipo, claramente a Microsoft não está enviando pra essas pessoas os kits isso pode ser basicamente o que? a Microsoft escondendo o jogo tentando guardar as informações o máximo que ela pode pra não mostrar pra Sony e isso em consequência acaba ferrando todos os desenvolvedores porque eles não estão recebendo o dev kit final o aprimorado pra poder fazer os jogos e a outra possibilidade também que a gente pode citar aqui seria basicamente que a Microsoft não conseguiu ainda terminar o kit de desenvolvimento final eles estão produzindo ainda e não enviaram porque não está terminado então são duas possibilidades ou ela está escondendo o jogo ou ela simplesmente não terminou e logo logo ela vai mandar pra todo mundo porque o que acontece muitas pessoas podem pensar que isso é uma estratégia pra surpreender a gente não tem nenhuma informação do Xbox aí quando chega finalmente o anúncio vai ser um console super poderoso vai superar todas as expectativas ou então como você falou pra não passar informações pra Sony talvez não deixar que a Sony tenha tempo de fazer algo melhor que o próprio Xbox mas de acordo com o jornalista Jason Schreier do website Kotaku um jornalista muito conhecido inclusive que já fez diversos exposits como o exposit do Anthem todo mundo se lembra do exposit do Anthem que a Bioware não tinha jogo nenhum preparado que eles puxaram que a gente trouxe aqui na central de acordo com o Jason Schreier seria talvez uma perspectiva totalmente diferente nessa perspectiva dele parece que essa falta de informações do novo Xbox seria por conta da própria Microsoft e seria por isso que os produtores estão a cegas quando o assunto é o novo console o fórum Reset Era também comentou sobre algumas estratégias de sigilo e o Schreier alegou ter conversado com alguns desenvolvedores de third parties que no caso são empresas que não são da Microsoft não fazem parte do Xbox Game Studios e ele disse que os produtores estão frustrados com a falta de novidades tendo em mente que a Sony já entregou o dev kit do Playstation 5 e devido a isso eles não estão cientes do que vai acontecer com o Xbox é uma situação em que eles não tem nada de novo está rodando mal porque como você mesmo falou né White o dev kit o kit de desenvolvimento do Playstation 5 está no estado mais avançado então o Xbox está rodando pior os caras não fazem ideia de como o Xbox de fato funciona e por enquanto não tem nenhuma novidade então como a gente falou pode ser uma estratégia para surpreender o jogo pode virar completamente é sempre uma possibilidade mas neste exato momento não é uma notícia muito boa porque afinal se os desenvolvedores não conseguem trabalhar corretamente no kit de desenvolvimento vai dar mais trabalho ainda lá na frente quando eles precisarem adaptar e melhorar a performance e tudo mais e isso aí demora tempo e dinheiro e no final às vezes pode nem ter tempo e dinheiro e lançar o jogo cagado no Xbox que é a última coisa que a gente quer que aconteça agora exato não a gente também tem outra opção cara que seria basicamente o que? a Microsoft contando os dedos ali escolhendo a dedo os estúdios que ela quer que trabalhe num jogo pro lançamento do console provavelmente deve ter algum estúdio fora da Microsoft que esteja fazendo jogos pro lançamento do Scarlet ou se não no lançamento um pouco depois e a Microsoft pode ter mandado pra esses estúdios a gente não sabe talvez a grande maioria não recebeu mas uma minoria sim e tá trabalhando nesse console então tem toda essa possibilidade nova geração novas tecnologias todo mundo tentando esconder o jogo a Sony apesar de ter mostrado bastante coisa ela também tá escondendo muita coisa porque a gente sabe que eles querem fazer uma retro mas toda hora a gente fica especulando aqui tá mas uma hora eles falam que vai ter aí na outra parece que não vai ter ah vai ter alguns jogos não vai ter todos a gente não sabe velho a gente só tem informações jogadas no ar e a gente tem que ficar debatendo aqui se vai ou não acontecer e isso a gente só vai saber ano que vem quando lançar os consoles no final do ano né então a Microsoft pode chegar aqui com um console extremamente forte porque assim acredito que o X ele é um console muito bem feito então a Microsoft ela consegue fazer um hardware muito bom e sabendo que o Playstation 5 tá rodando melhor do que o Xbox Scarlett do que o Projeto Scarlett a gente fica com essa dúvida na cabeça pô será que eles não estão escondendo o jogo mas ano que vem aí a gente vai saber finalmente qual que é o mais forte eu acredito que não vai ter muita diferença nos consoles lá não sei você eu acho que a tecnologia tá tão avançada pros dois lados que todo mundo acho que vai rodar 4K60 sabe acho que todo mundo vai ter uma capacidade de gráfico assim absurda os jogos vão estar bonitos nos dois lugares e o que vai fazer a diferença aqui claramente vai ser os serviços os serviços de streaming que eles querem fazer os catálogos de Game Pass Playstation né acho que vai ser basicamente isso os jogos fornecidos essa aí é a grande geração que tá chegando é o que eu espero realmente espero também que os dois sejam bem semelhantes que tenha inovação eu espero que essa novidade que o Scarlet não tá tendo nenhuma novidade não tá tendo nenhuma informação e tá rodando pior que o Playstation 5 seja apenas uma coisa momentânea eu realmente espero que seja uma coisa de sigilo que a gente seja surpreendido porque se for essa situação vai ser muito triste começar uma geração nova com o Xbox logo pra trás que nem aconteceu na geração passada né eu realmente espero que a Microsoft mantenha a promessa deles de que eles aprenderam que eles vão focar nos gamers vão focar em uma qualidade né vão focar em qualidade de jogos e de performance e trazer um Xbox Scarlet melhor ainda né do que a gente sequer espera eu acho que não tem como ficar pior do que o Xbox One no lançamento com os caras falando que o console foi feito pra ser multitarefa cara só de não ter isso só de não ter isso de eles não focarem em você ver TV no console só deles não focarem em colocar um aparelho Kinect incluído já é um grande avanço cara não tem como mano pior do que tá não fica então a Microsoft vem melhorando muito nos últimos anos cara o Phil Spencer tá mudando tudo tá fazendo um bagulho da hora eu acho que o console aí isso aqui é momentâneo e quando chegar vai ser muito parelho com o Playstation cara acho que os dois vão ser que parar vamos esperar que sim vamos esperar que seja só uma fase momentânea seja uma fase que eles estão aprimorando estão melhorando o kit de desenvolvimento do Xbox Scarlet e que no futuro os desenvolvedores né todos os desenvolvedores tenham esse bendito dev kit pra poder trabalhar eficientemente em cima dos jogos por enquanto eles continuam frustrados continuam decepcionados com o Scarlet mas como você falou vamos esperar que isso seja apenas momentâneo e que eles nos surpreendam pra gente ter uma ótima nova geração de consoles com uma competição a toda pegando fogo pra gente poder ter sempre o melhor dos dois mundos não é mesmo? portanto galera agora que vocês estão cientes dessa novidade estão cientes de como os desenvolvedores de jogos estão se sentindo em relação ao novo Xbox eu pergunto pra vocês qual é a sua opinião? o que você acha que vai acontecer com o Scarlet e o Playstation 5? você acha que vai ser uma coisa parada? você acha que isso daqui é um problema? você acha que isso daqui é a situação final do Xbox? deixa a sua opinião nos comentários bora debater sobre o futuro da nova geração de games beleza? não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da central enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu vamos lá vamos lá